Vocês vão escutar alguns barulhos aí, gente, mas não liga não, é normal. Tudo que eu rodar aqui vai gravar ali. E aí, olha lá, olha lá. Lá tem o seu lima. Ela acorda cedo uma hora, acordar uma hora dessa. Falou, irmão. Até mais. Sempre está ensaiando, ele não chora nada. Ele está feliz que a gente vai embora. Feliz. Chegou o meu camarada lá para pegar as malas. Bom dia, Ed. O Rafa e o Rafael vão com o nosso amigo ali, o Mário, e eu vou com as malas ali com o Ed. Desculpa o som, galera. Pega mais fácil ainda. É. Já saiu mais do bolo de coco? Não. Daqui a pouco eu vou recorrer. Nós vamos cair. Cair? É. Está torto. Vamos chegar lá agora. Vamos chegar lá agora. O que eu vou recorrer. Vamos chegar lá agora. Vamos lá. é bom te assistir aqui faz o teatro eu tenho bobo play eu dou pra você o aviãozinho dentro do avião aparece legal que insiste em bagunçar a minha mente o roteiro está com o roteiro do lado da comparecida mas sabe que isso aí está com o formato tipo instagram não é tão bom quanto no computador porém o básico dá pra fazer é que o computador tem de ser do da máquina então vou comprando lá na lagoa da concessão no fundo campeche essa região eu tô no desenho animado vocês vão se assustar comigo vamos sair daqui dessa casa nove horas da manhã abacaxi meu amor delicioso desculpa e aí com certeza se não houvesse isso tivesse chegamos agora esperar todo mundo desembarcar vocês vão acompanhar esse desembarque aí que eu vou fazer pelo tag veja aí a saída das pessoas dentro da aeronave a gente não acaba mais parece que saindo pela frente entra por trás agora acabou demais né o que é o assort esse é o assort as vezes surpreende que ela é demais cara eu pensei que era um ator sendo desanimado é isso é isso posso recolher? é demais vou lá pegar mais um cafezinho ah chegou o bolo de coco quem quer? é? eu aceito a alfa também quer? tá cheio? tá bom a alfa também por enquanto tá gezicada não a alfa é e a aula tem um a alfa também de tudo e quanto Screen a a moçada é e que chin O que eu acho que vamos entrar? Nine o'clock, nós temos aqui. Não, não tá ligado. É coisa do teatro que eu acho que não. Não, não tá ligado. Não, não tá ligado. Não, não tá ligado. Não, não tá ligado enquanto a sua conexão vai demorar. Legal, né? Tá bom usar isso. Essa, deliciosa. Hã? Ah, é? Muito massa. Que coisa vegana, onde a gente menos espera. Vai comer tem um monte de coisa, né? Gente, eu acho que a gente vai a pé até Orlando. Tem Starbucks aqui. Tem aquela filãzinha assim, velho. A gente vai andar tanto que a gente vai chegar em Orlando. A pé. O que é que tinha sucedido aí? É o de Guarulhos. Olha, dá vontade de morar aqui. Tem o luxo de uma mansão. Tem até um caro esperando por nós aqui. Agora é aqui, conexões internacionais. Essas lojas aqui do Dutch Free, são tudo caras. Não é nada barato. Gente, agora nós já passamos pela alfândega, pela polícia. Tiramos tudo. A gente vai montar tudo. E agora nós vamos para o lounge aqui da Azul. Ver o que tem de comida que vocês vão com a gente. Tá todo mundo com fome. Vamos lá. Ih, fiz errado de novo, gente. Desculpa. Tá todo mundo caindo. Todo mundo caindo. Como é que eu não me liguei? Tô ficando torto aqui. Deita por... Quem estiver aí assistindo o vídeo, deita. Dá pra assistir normal, tá? É só deitar de lado. Vou encostar a cabeça no ombro de alguém. Vocês que fazem teatro. Bom, é só deitar, gente. O vídeo tá legal. É só vocês que têm que deitar. Vocês estão errados agora, nesse momento. Tá aqui. Eu sei melhor assim. Ah, né? Vou fazer um fome do teu. Ih, velho. Esses barulhos. Meu Deus, que eu filmei tudo errado. Tudo torto. Deite no chão, na cama. E o vídeo estará normal. O que é 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 o que Zero à esquerda no vídeo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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